Você decide. Oferecimento MRV Engenharia. O caminho mais curto para a casa própria. Boa noite. Seja sincero. Você seria capaz de fazer qualquer sacrifício em nome da verdade. Até mesmo se isso significasse o fim do seu maior sonho. Está entrando no ar. Você decide. O caminho mais curto para a casa própria. E pensar que daqui a uma semana a gente vai estar casado, hein? Ainda bem, né? Ai, eu te amo tanto, Matias. Você nunca vai me trair, não é? O que é isso, senhora? É, porque o seu pai é meio por lacer. É um perigo. E se você puxou a ele? Que absurdo. Você não sabe o que foi adotado? Ai, criação não conta. Senira, eu não vou te trair nunca. A gente só vai conseguir ser feliz se a gente for sincero, se a gente colocar a verdade na frente das coisas. O sentimento desse só vive se a gente for sincero, honesto um com o outro. Vamos fazer um pacto? Aconteça o que acontecer, a gente só vai falar a verdade um para o outro. Certo? Certo. Eu vou me afampar aqui, mas sem confusão. Nós não estamos aqui para isso. Eu vou me afastar. о